A nossa rainha está desfinando, mostrando toda essa beleza Atenção, vamos fazer o primeiro passo, tá noidão, nossa tia Atenção, vamos ajudar, o que é meu, o que é teu, será só nosso Vamos ajudar os troços, o que é meu, o que é teu, será só nosso Esse negócio de viver, nesta momento, qualquer coisa como eu vou Atenção, cobre a minha fé de novo Atenção, vamos ajudar, o que é meu, o que é meu, o que é meu Envolta a fogueira Brincando com o coração Eita São João dos meus sonhos Amune, vamos lá, roda ela Das noites de São João Das noites tão brasileiras Mais dois, dançando o balanzé Do sertão Ai, que saudade se eu sinto Das noites de São João Mais dois, vamos lá, bichinho, dançando Sube o luar do sertão Menino pegando de moda Boa, carvalho, bate palma, carvalho Músculos em volta a fogueira Brincando com o coração Eita São João dos meus sonhos Eita São João dos meus sonhos É um forró, mas cruz com leite Mais outro, dançando de novo Vamos, bichinho Dançando, dama, saca que sai Músculos em volta a fogueira Brincando com o coração Eita brasileiras nas fogueiras Sobre o luar do sertão Das noites tão brasileiras Nas fogueiras Sobre o luar do sertão Essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje é que a Pai é boa É a noite aproveitar Eita coisa boa Eita Cadê a palma, meu povo? Hoje é que a Pai é boa Vamos, gente, aproveitar O raspo, isso vai se fora É mole, tanto por ler O bop é pra improvisar Eita coisa boa Música Aproveita gente Música 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 Atenção, caminhão, dois segundos de São João, eu quero Quero soltar meu balão Parou aí, não! O seu frio é o dia, amanhecer na primeira missão Como eu quero brigar Quero soltar meu balão, quero soltar meu balão E sozinho se queimar São João, eu quero soltar meu balão E o meu parceiro, a certeza da sua forma para mim Mó no trem Atenção, caminhão, dois segundos de São João Viva São João! Viva São Pedro! Viva Maria Netinha! Viva Norm! Viva as crianças! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Viva São João! Música 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 Música